Naquela rua estreita sem asfalto Não sei bem quantos anos já lá vem Ali no coração do bairro alto Alguém fez de madeira um coração E então o pobre coração em sobressalto Só anda a soluçar de mão em mão Meu bairro alto das mais nobres tradições Das fadistas mais bizarras dos boêmios do passado Meu bairro alto que entristece os corações Quando choram as guitarras na voz do lente do fado O fado que é cantado e é falado Que tem uma guitarra para chorar Que traz na voz um choro tão magoado E a voz de uma saudade a soçar ao ar O fado é sempre o mesmo, é sempre o fado Que põe as almas tristes a sonhar Meu bairro alto das mais nobres tradições Das fadistas mais bizarras dos boêmios do passado Meu bairro alto que entristece os corações Quando choram as guitarras na voz do lente do fado Meu bairro alto que entristece os corações Quando choram as guitarras na voz do lente do fado Meu bairro alto que entristece os corações Quando choram as guitarras na voz do lente do fado O que é isso?